Voltamos com mais um episódio de miniaturas de viagem e hoje vamos falar de um artefato típico do nordeste brasileiro, o mamulengo! O mamulengo é um fantoche originário principalmente do estado de Pernambuco, ele era utilizado em apresentações teatrais que fazia sátira do cotidiano, era feito em festas religiosas na cidade e essa tradição existe desde a época colonial e o nome mamulengo vem de mão mole porque a pessoa para controlar o mamulengo tinha que ter a mão muito habilidosa para simular os movimentos de uma pessoa e se você quiser uma miniatura dessa, vá no centro histórico de Olinda que tem várias tendas, vários fantoches artesanais e aceitam negociação, então você pode fazer um grande negócio! E só pela elegância, esse vídeo já merece um like! Obrigado a todos que assistiram o vídeo, inscrevam-se no canal Denis Netuno para mais dicas de viagem, comente o que acharam do mamulengo, tirem suas dúvidas e até o próximo Miniaturas de Viagem! E aí B É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.